Estádio Jonas Duarte, o Anápolis goleou o Iporá e teve show a parte do atacante Gonzalo, rapaz. Gonzalo, você também não tinha feito gol no campeonato, né? Aproveitou e fez logo 3, ó, tá de calcanhar, rapaz. Gonzalo 1, Gonzalo 2, Gonzalo de pênalti, agora Gonzalo 3, ó, ó o Gonzalo. Esse Gonzalo, ele tem 2,11 metros, mano, o cabo é alto, rapaz. E o Fábio vai fazer mais um, deixa eu ver o Fábio. Que isso, Fábio? Que golaço, rapaz. Olha o Fábio, ele é que fez o gol da vitória do Anápolis contra o Vila. Rapaz, o povo já está de olho nesse Fábio. Não tira a camisa não, Fábio, você vai levar cartão amarelo, rapaz. Olha o galo ali, ó. A família galo está todo ali, o galo homem, o galo mulher e o galo filho. 4 a 0, placar no final. Está aparecendo lá na casa do vizinho, ele tem a família inteira para ficar acordando a gente de madrugada.